Música Telespectador amigo, boa tarde, estamos no ar com o programa Palavra Aberta. Hoje é sexta-feira, dia 28 de abril de 2017, último programa da semana. Na produção André Linhares e Abiné Júnior, você está na TV Assembleia em alta definição HD16.1. Está também na Rede Mundial de Computadores, confira o endereço eletrônico tvassembleia.org. Produção André Linhares e Abiné Júnior, horário alternativo. Para você que não pôde assistir nesse horário ao vivo de duas e meia da tarde, você assiste às 10 horas da noite ou às 22 horas, como preferir. E o programa Palavra Aberta, você já sabe, é sistemático. Faz tempo para que os entrevistados possam responder as perguntas, aos questionamentos. E sempre trazendo um tema de interesse de todos, de repercussão geral, como esse. Reforma Trabalhista, aprovada essa semana na Câmara Federal. Vai para o Senado, para a Casa Revisora, no nosso sistema bicameral. Reforma Trabalhista que vai trazer alterações em mais de 100 artigos da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas, de Getúlio Vargas, lei infraconstitucional, que rege as relações entre trabalhador e patrão, empregado e também empregado e empregador. As relações trabalhistas. Mas para falar sobre essa reforma trabalhista, analisando tecnicamente alguns pontos, o programa Palavra Aberta recebe a especialista em Direito do Trabalho, Noelia Sampaio. Boa tarde, advogada. Boa tarde. São muitas mudanças, né? São muitas mudanças e mudanças preocupantes. Mudanças que vão trazer consequências a longo e a curto prazo. A senhora pode detalhar, por exemplo, nós temos aí essa questão das mulheres grávidas, saber o que é trabalho insalubre ou não, temos o trabalho intermitente, folga, horário de almoço, de uma hora para 30 minutos agora. São muitos itens, né? São muitos itens. Como você bem disse, são mais de 100 artigos que vão sofrer alteração. Certo. Porém, os mais preocupantes e os que ainda merecem uma melhor revisão, um melhor estudo, são realmente esses. Acordo entre patrão e empregado prevalecer sobre a lei. Sim. A diminuição do intervalo entre a jornada, que com a lei anterior era de uma a duas horas e passou para 30 minutos e a gente, de qualquer lado que você esteja, você há de convir que 30 minutos é pouco tempo para o trabalhador se alimentar e retornar ao trabalho. Isso compromete a saúde do empregado. Acerto individual, né? Acordos individualizados de livre negociação para empregados, construção de nível superior e salário mensal igual ao superior, duas vezes o limite máximo dos benefícios do INSS. Sim. Então, vai poder ser negociado só entre patrão e empregado, sem a intervenção do sindicato. Então, um acordo desses, levado à justiça do trabalho, não tem mais nenhum efeito. Não tem mais o que o empregado reivindicar ou o empregador. Tivemos uma mudança na aprovação de emendas. Deputada Gorete Pereira, vizinha aqui nossa, do Partido da República do Ceará, para incluir no texto a dispensa para as entidades filantrópicas do oferecimento de garantias ou bens a penhora em causas trabalhistas. Sim. Tiveram várias mudanças nessa última revisão, mas elas ainda não atendem a expectativa do empregado. Eu acredito que nem do empregador. Eu acho que não pararam para pensar nas consequências futuras. Há mudanças, as mudanças que sugerem, sob a alegação de que a CLT é muito antiga, que é a CLT de 43 e precisa de uma reforma. Há quem entenda que não precisa e há alguns pontos que tem pessoas que entendem que até precisa. Por exemplo, o trabalho feito em casa, né, hoje. É uma realidade, as pessoas trabalham em casa e nós não temos legislação para isso. Então, há uma necessidade de se criar uma legislação que regulamente esse tipo de trabalho. Mas as outras, como a gente colocou, são preocupantes porque elas afetam a saúde e a segurança do trabalhador. O trabalho em casa, nessa nova legislação, vai ter uma certa regulamentação. Mas até que ponto? O trabalho vai ser fiscalizado por quem? O ambiente que o empregado se encontra trabalhando, ele está seguro? Quem é que vai fiscalizar essa questão? Da segurança e da saúde do trabalhador. Então, são muitos pontos que ainda precisam ser bem trabalhados para que, quando seja aprovada uma mudança dessa, ela não traga consequências lesivas nem para um lado nem para o outro. Nós temos aqui também o deslocamento do trabalhador, mudanças. Sim, com a lei anterior, a partir do momento que o empregado sair da sua residência e o empregador, por exemplo, posso citar um exemplo próximo à nossa realidade, as cerâmicas, que são aqui perto, o empregador marca um ponto de pegar um empregado para levar até o trabalho. Então, a partir daquele momento, contava como hora de trabalho. Hoje, não mais. O trabalhador sai cinco horas de casa, não conta mais como hora trabalhada, mas somente aquelas que ele iniciar a atividade. Na própria empresa. Sim. A senhora acredita que faltou, por exemplo, um estudo mais detalhado, ouvir todos os interessados, patrões, empregados, sindicato patronal dos trabalhadores, para que tivesse um... Olha, minha opinião pessoal e de quem está contra a reforma é que é muita precipitação. É muito pouco tempo para analisar tanta mudança de conquistas que já vem de muitos anos, para mudar em tão pouco tempo, sem estudar a fundo os impactos que isso vai trazer no futuro. A senhora também atua na área previdenciária como advogada, né? A reforma previdenciária foi mais discutida, mais debatida e ainda não foi votada. Embora o presidente da Câmara tenha dito que acredita que até o final de maio, no mês de maio, ela seja votada. Mas a trabalhista foi mais célebre. Foi muito mais célebre. Mas apesar de que as duas, elas não são benéficas. As duas vão trazer muitos prejuízos e alguns pontos chegam a ferir os princípios constitucionais. Enfraquece a justiça trabalhista? Enfraquece a justiça trabalhista. E há quem diga, inclusive, que essas mudanças, elas são para acabar com a justiça do trabalho. Mas, já me perguntaram, mas a justiça do trabalho vai acabar? Não, a justiça do trabalho vai continuar. A justiça do trabalho vai continuar sendo competente para resolver os problemas relativos a trabalho, relação de trabalho com o patrão e empregado. Agora, muitas coisas, elas não vão mais poderem, não vão mais poder irem para a justiça. Porque, depois de acordado entre patrão e empregado, a lei deixou livre. Pode ser feito esse acordo sem que haja intervenção, por exemplo, do sindicato. Outro ponto polêmico também foi a questão da perícia ser arcada por quem demanda na justiça, ou seja, pelo trabalhador. Perícia técnica. É muito preocupante também. Já vi, inclusive, entrevistas de pessoas que são entendidas do direito, estudiosos do direito, e dizer que a justiça do trabalho é protecionista. E ela realmente é protecionista. Ela tem que ser, senão não teria razão de existir. Nós temos duas pessoas. O empregado, que é hipossuficiente, e o empregador, que detém o poder de mandar, que detém o capital. Então, acho que esse trabalho realmente precisa ser protecionista. Não existe muito leviano quem vai para um meio de comunicação e diz que o empregado entra com a reclamação trabalhista e, de qualquer forma, ele vai levar alguma coisa. Não é bem assim. Nós temos uma justiça. O empregado reclama, o empregador se defende, ou vice-versa. E nós temos uma pessoa que vai julgar, o juiz. Há mentiras, tanto por parte do empregado, como por parte do empregador. A gente sabe disso também. Então, na legislação brasileira, já tem meios de coibir isso. Não precisa se fazer uma reforma para poder atacar isso. Existem meios de se coibir. A legislação de má fé, a testemunha que mente em juízo. Inclusive, é crime a testemunha que mente em juízo. Outro polêmico também foi o fim da contribuição sindical compulsória. Aquela contribuição realizada pelo trabalhador. Um dia de trabalho, normalmente é no mês de maio. Todos os trabalhadores dando um dia de trabalho para os sindicatos de todo o país. De todo o país. É verdade. Com a reforma, essa contribuição também irá acabar. Então, de uma certa forma, enfraquece o sindicato. As pessoas vão poder, o trabalhador vai poder optar ou não por ser sindicalizado, por se ligar a algum sindicato. Na reforma ainda diz que ele pode escolher qual sindicato ele quer contribuir. Mas aí estamos falando das duas contribuições. A contribuição sindical mesmo, a que eu me refiro, é a anual. É a constitucional, sim. A constitucional, justamente. Então, ele só vai contribuir com essa também se ele optar por um sindicato. Isso. E como é que fica a contribuição, por exemplo, quem é filiado ao SINTE? Os professores, que é o maior sindicato que nós temos aqui, nosso querido Estado do Piauí. Ele também vai ser optativo, essa contribuição? Pelo que eu entendi da reforma, sim. Vai ser optativa. A partir do momento que eu não quero contribuir, eu não vou ter descontado a contribuição. Mesmo ela constando lá na Constituição Federal, que ela era obrigatória. Com a reforma, ela vai sair. Aí, nesses termos, a senhora acredita que o trabalhador perde, tanto de maneira individual como de maneira coletiva, já que os sindicatos que os defendem, que os defendem, são vários sindicatos, sendo enfraquecidos também. Com certeza. Porque o sindicato é também um defensor do direito do empregado, de forma individual e coletiva. Então, assim, eles vão ficar com o menor número de pessoas filiadas e hoje, na realidade, essas pessoas que são filiadas, ainda assim, digamos, elas não têm a proteção total. Imagina quando isso acontecer, quando elas perderem esse direito, direito de uma certa forma obrigatório, obrigatoriedade. Gravidez e insalubridade, nós falamos lá no começo do programa. Como é que vai funcionar? Outro ponto seríssimo e que merece cautela. Teve uma lei recente que foi aprovada que a mulher não poderia, a mulher grávida não poderia trabalhar em local insalubre. E aí vem toda essa reforma e desmancha tudo o que já foi feito. Então, é um risco não só para a mulher, mas para essa criança que vai nascer. Como que essa mulher vai enfrentar essa gravidez o tempo todo em um ambiente insalubre? Que consequências vai trazer para essa criança? Essa criança pode nascer com deficiência, com problemas de saúde. Então, é um ponto muito sério também. Quem é que vai, aliás, o médico que vai determinar, verificar essa insalubridade? O médico do trabalho da empresa. Da própria empresa. O médico do trabalho da própria empresa. Ou, geralmente, indicado pela empresa. Quer dizer, não tem como ser um médico particular também. Pelo menos o que diz na legislação é que será o médico da empresa. Aí fica complicado. Então, assim, a gente vê que é tudo em posição, né? Certo. É muito impositivo. A senhora acredita, então, que o Senado pode rever muitos itens desses mais de 100 que foram mudados? É uma esperança que o Senado reveja. Porque é aquela questão que eu coloquei no início. Não necessariamente que a gente seja totalmente contra a reforma. Existem alguns pontos, realmente, que hoje ainda precisam ser debatidos por falta de legislação que regulamente. Mas é preciso fazer com cuidado, com cautela, pensando nas consequências futuras. Ok. Muito obrigado, então, pela sua participação nesse primeiro bloco. Competente equipe operacional. Todos vocês coloquem o intervalo institucional. Em seguida, voltaremos com o tema. O tema de hoje, o tema do momento, que é a questão da reforma trabalhista. Hoje, dia 28, estamos tendo manifestações aí em todo o Brasil. de representantes, sindicais, de trabalhadores, por conta da aprovação na Câmara Federal da Reforma Trabalhista. Então, a equipe operacional coloca o intervalo institucional. Em seguida, voltaremos debatendo esse tema. Continuando aqui com a advogada Noelia Sampaio, especialista em direito do trabalho. Noelia Sampaio, especialista em direito do trabalho. Teleaspectador amigo, estamos de volta com o segundo bloco do programa Palavra Aberta. Você está no canal institucional em alta definição, 16.1 em HD, também na Rede Mundial de Computadores, tvassembleia.org. Produção do programa Palavra Aberta, Piauí, de Abiné Júnior e André Linhares. Para você que está chegando agora, nós estamos falando sobre a reforma trabalhista. Nessa sexta-feira, dia 28 de abril de 2017, várias manifestações ocorrendo aí em todo o Brasil por conta da reforma trabalhista e também da previdenciária que deverá ser votada lá no finalzinho do mês de maio, ou seja, do próximo mês. A nossa entrevistada, advogada Noelia Sampaio, especialista em direito do trabalho. Para você que não está tendo, que não vai ter a oportunidade de assistir ao programa Palavra Aberta, nesse horário de duas e meia da tarde, lembrando que teremos a reprise às 10 horas da noite. Advogada, mudanças também na questão das férias, né? Podemos ter férias parceladas agora. Na verdade, na legislação anterior, o direito de férias sempre vai ser garantido, é uma coisa que não pode ser feita com outro tipo de acordo, o empregado vai ter. E era, sim, o direito do empregador determinar o período de férias para o empregado. Isso não mudou. O que mudou é que agora o empregador pode dividir essas férias em até três períodos. E também na legislação anterior... Tempo mínimo de cinco dias? É, tempo mínimo de cinco dias. Na legislação anterior, pessoas com até 18 anos e acima de 50 não podiam dividir as férias. E a legislação nova não traz essa restrição. Permite, pode agora também. Permite a divisão. Os casais na mesma empresa tinham o direito de gozar as férias juntos? É, esse item, eles continuam, né? Desde que não prejudique o rendimento da empresa, né? Do trabalho na empresa. Um terço está garantido? Um terço está garantido ainda. Agora, tivemos mudança também na jornada de trabalho, né? Oito horas diárias, 40 semanais. Essa jornada agora só vai sofrer alterações. Na legislação anterior, o máximo permitido de trabalho eram oito horas diárias e 44 semanais. Certo. Hoje, com a nova legislação, é permitido até 12 horas por dia. Lógico que depois dessas 12 horas trabalhadas, o empregado vai ter um intervalo de 36 horas de repouso. Só que na legislação anterior, existia esse tipo de jornada, mas para algumas atividades, hospitais, postos de gasolina, farmácias, são atividades que exigiam esse tipo de trabalho também. E isso só poderia ser feito com o acordo da convenção coletiva. Com a nova legislação, isso vai ser permitido com o acordo entre empregado e patrão, sem nenhuma observação. Outro ponto que nós devemos focar também são mudanças na reclamação trabalhista do trabalhador, provocando a justiça especializada do trabalho. Quais são as mudanças? É verdade. Quando o empregado entra com a reclamação trabalhista e por algum motivo ele não pode comparecer, não podia comparecer, ou por doença, ou porque não teve acesso a chegar àquele local naquele dia, ele podia novamente entrar com a reclamação trabalhista, tinha um prazo para ele entrar com a reclamação, sem nenhum custo, sem nenhum ônus. Com a nova legislação, se ele não for para a audiência, para ele entrar novamente, ele vai ter que pagar as custas do processo. Já divulgaram o valor? Não, mas geralmente a custa do processo são 2% do valor da causa. Se for uma causa alta... Se for uma causa alta, ele vai ter que pagar. E ele talvez termine desistindo, não é? É, é o que eu te falei no início do programa. São duas partes, e essa parte ela sempre vai ser por suficiente, porque ela não vai ter capital para fazer perícias, para custear o processo. Então vai complicar muito a vida do trabalhador. Outro item também que deu muita polêmica foi a questão do padrão de investimento no meio laboral, agora que pode ser definido pelo empregador. Pelo empregador. E aí, não tem nada assim bem definido na lei. Certo. Como que vai ser isso? Como que vai ser? Não, no posto de gasolina, como a senhora citou. O posto de gasolina, tudo bem que a gente já sabe que já é padronizado há muito tempo, mas em outra atividade. No ambiente, numa atividade de, sei lá, de recepcionista, numa atividade no comércio. Como que vai ser essa imposição desse fardamento? Nós temos direitos humanos ou também nós vamos passar para afetar esse outro lado? A dignidade humana, os direitos humanos. Então, isso aí precisava ser mais detalhado. Por isso que a lei precisa ser melhor estudada. Falou em comércio, eu lembrei, lembrei, esse aumento para 36 horas vai incidir, na sua opinião, principalmente no setor comércio? Essa, esse novo horário, a determinação, pode valer para qualquer atividade. Certo. Para qualquer uma atividade. Mas o comércio está mais numerável, né? Não pode passar de 48 horas semanais e as outras 4 horas devem ser pagas como extras. Agora, para que não fiquemos aqui falando nas desvantagens, quais são as vantagens que a senhora acredita que a reforma traz desses mais de 100 itens, 100 artigos mudados na CLT? A principal vantagem que eu vejo hoje é que nós, todos os brasileiros, nós despertamos para saber o que realmente são direitos trabalhistas. Primeiro fato, né? Primeiro ponto. E eu acho louvável, na minha opinião pessoal, eu acho louvável que tem, assim, o direito, ele é dinâmico. A sociedade mudou e é preciso, não só na cela do direito do trabalho, mas em todas as outras, que haja uma evolução, que haja mudança. Mas nós não podemos dizer que a CLT está tão ultrapassada, porque de lá para cá tem várias normas e espaços que regulamentam o trabalho temporário, o trabalho da mulher, jornada de trabalho. Então, não necessariamente tem algumas coisas que realmente falta regulamentar. O exemplo prático que está nessa nova legislação é o trabalho, o chamado home office, o trabalho em casa. Então, era necessário, né? Se faz necessário. Muitos outros itens se faz necessário com algumas observações. Certo. Essa questão do trabalho em casa, antes da reforma, como é que na justiça do trabalho chegava e como eram resolvidas as demandas? Não tinha uma legislação específica, tem summa sobre isso, mas não tinha uma legislação específica. E ainda com essa... A senhora foi feliz aí, nós esquecemos os dois, das súmulas e orientações jurisprudenciais, as OJs, que também ajudavam a acompanhar esse dinamismo do direito do trabalho. As jurisprudências, né? As jurisprudências. Então, o direito do trabalho é muito dinâmico, não tem tudo, tem fundamentação. Não está tão atrasada a CLT, porque ela sempre teve, sempre teve outras leis, sempre teve outras orientações, outras jurisprudências que acompanharam a evolução. Mas, uma reforma dessa dimensão, é preciso que cada artigo desse seja calculado o que isso possa trazer no futuro. Tivemos, por exemplo, eu lembro de uma mudança nos anos 90, que causou muita polêmica também, por parte do setor dos trabalhadores, que foi a questão da extinção dos juízes classísticos. Dos juízes classísticos. Os sindicatos afirmavam que eles eram de fundamental importância, já o setor patronal dizia que não, que era mais uma ação, uma despesa não necessária para a justiça do trabalho e, em alguns casos, até cabide de emprego mesmo. Então, sempre temos essas polêmicas na justiça do trabalho. É, com certeza. Mas também tivemos, em 98, uma lei que a fundamentação da existência dessa lei era justamente o quê? Aumento de trabalho no mercado, a lei 9.601, que trata do banco de horas, trabalho por tempo determinado e banco de horas. E, comprovadamente, em números, nós não temos resultado de aumento de empregos por conta dessa lei. Então, por isso, mais uma vez, repito, até que ponto essas mudanças vão ser benéficas? A senhora tocou no ponto aí. Uma das afirmações dos que defendem a reforma trabalhista é que teremos um aumento no número de empregos com ela. A senhora acredita que isso vai acontecer? Eu acredito que não. Assim também, como não vai acabar a questão das fraudes. Esse acordo entre patrão e empregado, ele já existe. Existe o empregado fazer o acordo com o empregador para sacar o FGTS e o seguro-desemprego. Nisso, o empregado, de uma certa forma, ganha. E o empregador também ganha porque ele deixa de pagar algumas obrigações para o empregado. Com isso, eu acredito que vai aumentar. Maria José Silva, lá do Bocabinho, ela está preocupada com a questão da gravidez e insalubridade. Ela disse que é professora concursada, mas também ministra aula, regime CLT em uma escola particular. Ela está perguntando como é que fica a situação dela nas duas nuances. Bom, a sala de aula, em tese, não é um local insalubre e nem periculoso. Então, o que vai preocupar é quem trabalha em salas de raio-x, é quem trabalha em indústrias químicas, que está com contato direto com produtos que fazem mal à saúde. Fazem mal à saúde de uma pessoa que não está gestante, imagina de quem está gestante. Então, pode ficar tranquilo aqui. A professora Maria José. E agora saindo da seara trabalhista para a previdenciária. E essa questão do tempo de contribuição e de aposentadoria, como é que a senhora analisa essa questão? Algumas categorias vão perder mais do que as outras. Dizem também que para as mulheres essa reforma previdenciária está sendo ruim. Com certeza, as mulheres são as mais afetadas, principalmente a trabalhadora rural. Eu acredito que têm sido feitos estudos, e pelo menos é o que a gente vê em números, que no Nordeste é muito diferente. O homem de 60 anos no Nordeste já trabalhou bastante. Aqui é muito desgastante. E aumentar essa idade, ele vai chegar a um ponto que não vai conseguir se aposentar, vai trabalhar e contribuir a vida inteira. Então, com a nova revisão que fizeram para aprovação, mulher vai se aposentar com 57, urbana, e homem em 60. Então, foram aumentados dois anos para a idade da mulher. E uma dificuldade, principalmente para os trabalhadores rurais, tanto era como agora, é a comprovação desse tempo de trabalho, essa atividade laboral no campo. Certamente, se já era difícil, vai ficar mais difícil ainda, porque agora o trabalhador rural, ele vai ter que contribuir 15 anos, no mínimo, para poder se aposentar. Então, eles têm essa dificuldade de comprovação. Muitos não chegam a se aposentar por isso, porque eles têm essa dificuldade de comprovação. E como que eles vão contribuir? Eu acho muito difícil eles contribuírem. Eles não têm acesso a isso. É muito complicado. Acesso, você diz, de se dirigir a uma agência, fazer um cadastro, sim. Então, assim, teria que se fazer primeiro um trabalho educativo, de conscientização, para depois implantar a reforma, penso assim. Mas, geralmente, os trabalhadores rurais, eles pedem auxílio ao sindicato, né, dos trabalhadores rurais que fazem essa intermediação. Justamente. Os que estão mais próximos de um sindicato, certamente. A senhora, Ana, convive como advogada no dia a dia, vê essa dificuldade dos trabalhadores rurais? Com certeza. Tem locais de difícil acesso, acesso de informação, acesso de chegar à cidade, por incrível que pareça, ainda tem. Na própria documentação mesmo, não tem a documentação? Na própria documentação. As pessoas, na cidade, às vezes, não se preocupam em guardar documentos, em constituir provas para caso no futuro necessite. Na zona rural é mais difícil ainda. Eu sou do tempo do Fundo Rural. A senhora acredita que com a extinção do Fundo Rural ficou mais difícil para os trabalhadores rurais? Com certeza. E a tendência é ficar mais difícil ainda. Ok. Agradecemos, então, a sua participação, a advogada Noelia Sampaio, aqui no programa Palavra Aberta, esclarecendo aos telespectadores sobre a reforma. Trabalha isso e no finalzinho falamos até sobre a previdenciária que vai vir por aí em maio. A gente que agradece e espero ter esclarecido a sociedade. A sociedade precisa saber o que está acontecendo. Ok. Muito obrigado pela sua participação. O programa Palavra Aberta de hoje fica por aqui. E voltaremos na segunda-feira, TV Assembleia 16.1, em alta definição, Rede Mundial de Computadores, TV Assembleia.org, reprise 10 horas da noite. Produção André Linares e Abiné Júnior. Aguardo vocês. Agradecimentos.